Vamos lá então, Regenheiro. O objetivo hoje é conversar um pouco com você. Primeiramente, seja grato, querida pessoa. Seja grato por eu estar ajudando você, né? E o que que eu quero conversar hoje com você? Estou com a coletora de dados aqui, envolvida aqui na em base, em adicionar, para adicionar uma nova configuração de rádio interno. Daí aqui eu tenho auto posição e posição fixa. Quando você olha na coletora, não. É a primeira vez que você pega, só chega aqui, auto posição ou posição fixa. E parece que é algo simples, que é algo trivial, só que tem toda uma carga de conhecimentos por trás. E eu estou mostrando aqui no Survey Master, mas isso se aplica todos os softwares de coleta de dados. Então, pouco importa qual softwares que você utiliza, preste o máximo de atenção nesta aula. Vamos lá então, meu parceiro. O parceiro de negócio, né? Vamos fazer muitos negócios juntos, querida pessoa. Ó, o que que acontece? Auto posição. Pense aqui comigo. Você chegou a campo e precisa determinar uma posição para a base. Você vai colocar o receptor base instalar em um ponto, seja em um marco, um piquete, ou em um levantamento pane altimétrico, em um ponto aleatório, e precisa da determinação de uma posição para essa base. Ela não vai ficar voando no espaço, né, querida pessoa. Então, como que você faz? E você não pode perder tempo. O que você quer fazer, é de coletar dados. A auto posição, nada mais é, no Survey Master se chama auto posição. Lá nos outros softwares, é, vai ter outro nome. Podem o princípio é o mesmo. Cola aqui comigo e entende os princípios. Quando você entende o princípio, você pega um outro software e de coleta de dados e domina o mesmo facilmente. Perceba o que? Você chegou a campo e precisa determinar uma posição, é, para a base. Só que você não quer ficar perdendo tempo, né, querida pessoa. Então, no método auto posição, melhor dizendo auto base, o que que o Survey Master faz? Ele pega e rapidamente lê cinco a quinze épocas, determina uma posição. Qual a acudar-se? Horrível. O objetivo é só a determinação de uma posição. Por isso que você, posteriormente, vai fazer o PPP da base, ou que seja o processamento e ajustamento. Normalmente, o PPP vai acessar daqui, ó, né. É, daí, aqui é elemento. Vou vir daqui em elemento. Daí vai abrir, viu? Daqui vai vir na base em detalhe e vai mudar para a posição fixa, digitando aqui as coordenadas coordenadas oriundas do PPP. Por que isso? Para, é, que o Survey Master faça a correção dos vetores. Então, entenda isso, o princípio, né. Por que que existe auto posição? Aprenda a utilizar este método com uma impedícia. Agora, imagine o seguinte, que você tá reocupando um marco, que você precisa fazer um levantamento de dados com uma alta acudácea, ou se não, alocação de pontos com uma alta acudácea, que é um serviço de loteamento, por exemplo, onde que você tem a poligonal principal, normalmente, tem dois marcos topográficos. Vai ter, né, daqui a pouco, piquetes, formando uma poligonal secundária, ou que seja, várias poligonais secundárias. Como que você vai fazer? Vai chegar neste marco, nesta posição, vai reocupar deste marco ou piquete. Como você já tem as coordenadas deste ponto, você não vai mais, né, utilizar da auto posição, você vai utilizar posição fixa. Vai vir daqui no Survey Master, enfim, em dispositivo, ao configurar da base, vai adicionar e vai mudar para da posição fixa. Ao selecionar da conexão com o receptor, daí você vai digitar, ou antes, no escritório, você cria um ponto e só busca na memória, ponto este com as coordenadas ajustadas. Ou que seja, né, o que é mais utilizada, o que é mais utilizado foi mal, coordenadas unidas do PPP. Quando você faz isso, que você utiliza o método posição fixa, o que que o Survey Master entende? que aquela é a posição é já corrigida com uma alta acudácea do marco de base. Perceba o quê? Que ele tá lendo dados que determinam uma posição em tempo real. Então, o que que ele vai fazer? Vai pegar dessa diferença, né, entre a posição rastreada e a posição ajustada e vai propagar para o receptor rover. possibilitando um posicionamento centimétrico, um posicionamento com uma alta acudácea. Então, perceba o quê? Que, como eu disse, parece algo simples, mas não só escolhe um método ou outro, só que tem toda uma carga de conhecimentos portais. Gostou deste vídeo, desta dica? Dá o seu joinha! Se inscreve no canal para não perder novos vídeos. Vamos fazer negócios juntos. Seja meu parceiro de negócios. Quem compra o kit RTK comigo, eu dou todo o suporte necessário. Realmente ajuda o profissional a ter o máximo de produtividade, a utilizar do equipamento profissionalmente.